Boa tarde, Olores. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, nós estamos aqui na São Jorge Shopping da Construção, na loja aqui na Avenida Goiás, no centro. E é mais um grande parceiro da campanha Natal pra Todos da Record TV Goiás, que esse ano tem como tema Vem Somar com a Gente. E a gente chama você também, que tá aí em casa, que tá aí nos acompanhando, a somar com a gente. A também doar alimentos pra que várias famílias, várias pessoas que precisam, tenham também um Natal mais digno e mais feliz. Inclusive tá aqui comigo o Ulisses, ele que é aqui da São Jorge, e vai explicar pra gente como é que funciona a parceria. Já tem um tempo já que a gente é parceiro, né Ulisses? São seis lojas, todas são pontos de arrecadação. Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todo mundo que tá nos assistindo. Bom, a São Jorge é parceira aqui da Record nesse projeto bonito. Todas as nossas seis lojas estão preparadas aí pra receber as doações de vocês. Queria fazer o convite pra que vocês participem. Nossa campanha vai até o dia 3. Nossas lojas estão de portas abertas, aguardando as doações de vocês. São seis lojas em Goiânia, né? Tem em vários pontos, fica fácil pra qualquer pessoa aí. Isso. Vou falar o nome das principais avenidas, onde as nossas lojas estão. Mas a nossa loja principal tá aqui na Avenida Goiás, então no centro. A gente tem uma loja também na T63, próximo ali ao Terminal Isidória. Nós temos uma loja também na Avenida Rio Verde, na Avenida T10, na BR-060 e Avenida Consolação. Então todas as lojas estão ali. Logo na entrada das lojas tá identificado com o banner aí e a caixa pra receber as suas doações. Então não tem desculpa, São Jorge também é uma parceira da campanha natal pra todos da Record TV Goiás. Aqui ó, Lopes, já tá até meio cheio aqui. Daqui a pouco eles vão esvaziar pra receber mais doações nas seis lojas. Inclusive tá aqui com a gente também o pessoal que vai receber a doação no que cabe aí a parte da São Jorge. Vem cá, Liliane. A Liliane é de uma instituição. Como é que é o nome da instituição? Núcleo Social Dona Judite. E o que é que vocês fazem? Conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês lá. Bom, o Núcleo Social Dona Judite tem 22 anos de existência. 32. 32 anos de existência. Desde 89. Obrigada, viu, Branquinho. Mas antes de tudo, essa oportunidade é tão ímpar que eu preciso mandar um recado da Dona Judite pra você, Oloares. Antes de tudo, que um dia, lá no céu, na glória, você tenha a dimensão exata do bem que você faz em vidas de muita gente. Bom, o Núcleo Social Dona Judite começou em 1989. Fica lá em Aparecida de Goiânia. No bairro Nova Cidade, na rua Santa Luzia. Que tipo de trabalho vocês fazem? Quantas pessoas são atendidas? Como é que é? Na pandemia, que teve um déficit muito grande, assim, muitas pessoas voltaram pra sua cidade. Aparecida de Goiânia tem muita gente de Maranhão, Bahia, tudo. Voltaram pra sua cidade com medo mesmo. Então, hoje tem 300 pessoas assistidas diretamente, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, deficientes também. A pandemia não parou o Núcleo Social, fechou suas portas, como todo mundo, mas não parou por quê? Porque nós temos anjos, parceria. Em nome da São Jorge, são anjos na nossa vida, Rede Record, é anjo na nossa vida. Nós cuidamos com cesta básica, duas cestas básicas por mês, pra cada família dessas 300 pessoas assistidas. Muito obrigado, Eliane. Então, é isso aí. Natal pra todos, Record TV Goiás, São Jorge Shopping da Construção e vários outros parceiros, deixando aí mais feliz e com mais dignidade o Natal de muita gente. Vem somar com a gente, vem. Colores. Obrigado, né? Nossa, me deixa até emocionado, né? Na verdade, é o seguinte, o que a gente faz aqui é muito pouco, eu pelo menos o que eu faço é muito pouco perante o que Deus faz comigo, o que Deus me proporciona. Mas assim, eu queria pedir a sua ajuda pra você procurar um desses pontos, nossos parceiros, São Jorge, são vários endereços, pra você levar um quilo de arroz, um quilo de feijão, um litro de óleo, vai fazer muita diferença na vida de milhares de famílias. Obrigado, viu, Branquinho? Obrigado mesmo, né?